É isso aí galera, muita qualidade aqui pra fazer um sorteio do cadastro de São Benedito A junta top aí, capa de redito galera Opa, tudo bom meu amigo? Olha aí galera, qual é? É a feira do cadastro da cidade de São Benedito do Ceará galera Capa de revista do boi aí Opa, bom dia meu amigo Bom dia, você tá pedindo quanto? 10 mil Oi? 10 mil Ah, 10 mil reais a pedida galera, capa de revista É manso de carro já? Manso de carro Manso de carro, manso de carro, manso de carro, manso de gente Garantido Aí esse outro é quanto? 3 3 mil reais a pedida, o Garrotão muito raciado aí galera 3 mil a pedida Aqui 10 mil E é manso de carro garantido aí galera Pensa, capa de revista aí o boi Olha aí galera, o boitão é morto galera Muita qualidade aqui na feira do cadastro da cidade de São Benedito Capa de revista o boi aí 10 mil a pedida Esse Garrotão raciado aqui 3 mil reais Meu amigo, você tem telefone pra contato ou só aqui na feira? Eu não, só aqui na feira Só aqui na feira, né? Qual é o sítio? Sítio Barriga Ah, e o seu nome? Raimundo É o Raimundo Sítio Barriga Isso Ele lá é seu pai Aí é só aqui na feira mesmo galera O Garrotão é muito bom aí galera Garrotão raciado Qualidade É só aqui na feira mesmo galera Alô, bom dia galera É a tradicional feira do cadastro da cidade de São Benedito do Ceará galera Muita qualidade de vaca leiteira É TV em nosso nome galera Se inscreve no canal e senta o dedo no like É isso aí galera É qualidade É isso aí galera A boiada top do nosso amigo Ligeirinho Quem quiser qualidade e preço Bom nosso amigo Ligeirinho tem Vamos já acompanhar aqui a descida do gado Eita, é qualidade galera É qualidade e preço bom Nossa, amigo Ligeirinho aí galera É show galera É show, é qualidade Isso aí galera Muita qualidade aqui no canal do nosso amigo Ligeirinho Ligeirinho sempre está trazendo qualidade aí Bacana do gado da cidade de São Benedito do Ceará Vamos já pegar o preço Qualidade e preço bom Qualidade e preço bom Ah garoto, ele arrumado Vem embora Sim, deixa eu vir trabalhar no bazar E eu dei no olho também Aí ó Faz frio aqui Faz frio Tem um nerolo pintado ali também 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 é isso aí galera são sete horas da manhã o gato tá chegando e o boi aí parece que não é muito manso não o boi aí é valente acompanha aí ó mais gado aí chegando aí tem uma bezerrada top ali galera uma carroteira top aí é isso aí galera chegada do gado olha o galo tão raciado aí muito gado de qualidade nada top aí galera e aí 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 as vezes as vezes a pessoa pensar que ele é manso e aí acontece isso tem que chegar pela frente para ser surpreendido é isso aí galera você entra em contato nossa amiga aí que você troca vende ou só só vende né só vende mas muita qualidade aí é 6.800 né 6.800 é aquele ali 6.000 você vende carro de boi também Se querer ou não, senhor Nosso amigo, vende o carro de boi também, galera Aí é só venda mesmo Meu amigo, obrigado aí, boas vendas, hein Valeu Tudo bom Eu tava falando pra ele, a galera do abrigo traz muita qualidade aqui pra feira, hein É você e o nosso amigo Jorge também É, muito gato Valeu, tudo de bom, pessoal É isso aí, galera É feira boa, mais uma chegada do gado aí É uma boiada top Filha do gado da cidade de São Benedito Muita qualidade É show, galera É TV Inácio, não se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal É isso aí, galera É isso aí, galera É qualidade e preço bom, tem que ter qualidade e preço bom, né Tem que ter os dois, qualidade e preço bom Se tem qualidade e preço lá em cima, aí não vende Não vende, é verdade Tem que ser os dois juntos Tem que ser os dois juntos Tem que ser os dois juntos Tem que ganhar quem compra e quem vende Vende, as duas partes O negócio só preste quando dá pros dois É, exatamente É isso aí, galera É qualidade e preço bom Aí hoje, meu amigo, você trouxe bem variado, né É, tem um curral aqui Tem mais ou menos 14 garrotas Fêmeas Viu? Tem delas de boa raça pra leite Corrente leiteira Outras já mais é boadinha Total de 14 garrotas Fêmeas, uma vaca parida Outra vaca solteira Melode solteira É uma diversidade Aí as 14 fica mais ou menos de quanto as 14 garrotas? 1.800 uma pela outra 1.800 aí Mais ou menos nesse estilo aqui as 14 Pronto, tá aqui, dá até pra te contar Tá ali duas, quatro, seis, oito, dez Doze, treze Tem treze Treze fêmeas Treze fêmeas Ah, essa daqui é maior Filha de vaca de touro bom Excelente Corrente leiteira, viu Quem gosta da papá É Vaquinha parida Dizendo excelente de bom Ela é quanto? Vaquinha seis mil Seis mil reais a pedida A média de produção de oito Seis mil A vontade da vaca tá falando O filho tá falando, né É, a bezerra é bonita Três mil reais a pedida Cinco mil anelóis Todas as duas amojadas, viu Todas as duas amojadas Aí cinco mil anelóis lá Isso A pedida Amojada de touro bom É isso aí, galera Muita qualidade O da minha filha Só me come Pra cá, pessoal De nada boa Porque é época boa Graças a Deus Inverno maravilhoso Muitas chuvas É muito pasto aí Galera Muito pasto Quem quer criar agora Sai mais barato agora Do que no verão, né Verão se torna muito caro Pra cuidar O tempo maravilhoso É agora Que o nosso senhor Agua o chão E o pasto sai A comida sai, né Pra elas Multiplicar O telefone pra contato 9324-0006 Pode entrar em contato Só entrar em contato Com a nossa amiga aí Dependendo do negócio Você faz a entrega também, né Meu amigo Fazendo sim Pois tudo de bom, meu amigo Saúde e paz E boas vendas Obrigado, obrigado Aí galera Você entra em contato aí Que você vai fazer Um ótimo negócio aí Nosso amigo Valmi Nosso amigo Valmi Quer vender Filha de vaca Vai, então, viu Não tem como dar uma vaca Ronde futuro, não A frase já está dizendo É qualidade e preço bom É o nosso amigo Valmi Valeu, tudo de bom Um abraço, bom trabalho É isso aí galera Muito gato de qualidade Hoje aqui na feira Do gato da cidade São Benedito do Ceará Galera Aqui é só Nerola Qualidade e preço bom Tá de quanto hoje, meu amigo? 2,300 É de 2,300 Tá quanto? É o mais barato 2,300 São tudo mesmo tamanho, né? São Nosso amigo Quer vender logo, galera A partir de 2,300 Aí muita qualidade e preço bom É tudo macho, né? Tudo macho É quanto você entrou Você hoje? 3,10 3,9 São 9, galera 2,300 É a pedida aí Qualidade e preço bom Amiga, o telefone para contato? 8,8, 92, 83, 2601 Aí mesmo que você faz frete também, né? O fio meia carrada É quando tem Dá para a gente ir Tem tempo Então a gente vai buscar outro Que hoje você trouxe o seu cedo, né? Aí deu para ir pegar o tacarrado O caminhão do rapaz tinha dado problema Aí eu fui buscar Você trouxe da onde? Daqui do Brejo Peste de Biabim Ah, é que é mais ou menos Onde você já mora mesmo, né? É isso aí, galera Você entra em contato com nossa amiga Aí você vai fazer um monte de negócio Todo sábado ele está trazendo Qualidade e preço bom aqui Valeu, obrigado Boas vendas, meu amigo Só qualidade aí, galera Só entrar em contato Qualidade, galera 3,5 a pedida, né? Ela está dando quanto, Ruta? Ah, 3 litros de leite 3,5 a pedida Ali é uma junta, é meu amigo? Ah, não Aí é só Ah, quanto é? Ah, não 2 mil, é 2 mil a cada um de caras 2 mil a cada um de caras É isso aí, muita qualidade na feira julgada aqui da cidade de São Benedito Meu amigo, você tem telefone para contato? Eu não É só aqui na feira mesmo, né? É, está na feira aqui Aí o seu nome? É Salles Qual é o sítio? Sítio do Raleu Aqui em São Benedito, né? É, isso é Guaraciaba do Novo Ah, Guaraciaba do Novo Pô, meu amigo, obrigado aí, boas vendas, viu? Tudo bom Valeu É só entrar em contato, galera É Meu amigo, você troca ou vende ou só vende mesmo? É o que troca, vende ou até negócio É isso aí O Raleu e obrigado aí Bom dia, padrão É só qualidade, galera Quem quiser qualidade e preço com o nosso amigo tem uma junta top Você está pedindo quanto hoje? Se dá um raquinho, eu vou por 6,200 só 6,200 a pedida, galera 6,200 a pedida aí Bem mais, Silvio, dê Ê, ê Mão senhor Ó, vem assim os dois, ó Apesar de estar na feira, nunca daram em feira, ó Ó Soa, soa Nossa Ê, filma aí, ó Pode passar a mão, galera, né? Mano Um é fico com o outro, ele quer um ou outro Aí, cal, cal Ó, o outro é que é mano, cal Ê Ó É qualidade e preço, mano Esse, gente quer um ou outro, ó Ó Você, eu tô com a roteola, anda bem no rio, dô Que é muito, gente, é dois, gente Tá fora, mas é aqui, ó Arrudei um bicho aqui, ó, ele pra trazer o bicho aqui Vem Vem um bicho por aqui, patrão Vai, vai, vai Vai Olha aí Olha aí Vistão as batatas de gordo Vai, só junta aqui, ó Ó Isso daqui eu dou só por quatro e oitocentos só Pra render ligeiro Quatro e oitocentos pra vender logo É, pra vender logo É, qualidade e preço bom, galera Cojunta de garrote boa Capa de revista, galera Capa de revista, galera Capa de revista, galera Aí o telefone para contato 93 83 43 11 Nathanael de Piapim Você troca, vende, compra Isso aí é qualidade Só entrar em contato com nossa amiga Que você vai fazer um ótimo negócio Ele está com duas juntas muito boas aí Essa daqui e essa outra Muita qualidade Quem quiser qualidade de preço Nossa amiga Juvan tem galera O Juvan está pouco aqui Porque ele já vendeu um monte aí já Eu trouxe 30 bichos na semana Graças a Deus já saiu Tem só 3 à disposição aqui É isso aí galera, quem tem qualidade de preço Bom, vende logo galera São 4 machos né Só tem 3 para a venda só Tem um vendido já Tem os outros que eu vou levar agora Esses 3 já disponíveis Aí está de quanto eles? Se você errar aí a gente Como é os 3 A gente pede a R$2,300 R$2,300 para vender logo galera É qualidade e preço bom Nossa vida Aí o telefone para contato? É 9753 Aí quem quiser encomendar Você tem também né Quem quiser encomendar Pode entrar e encontrar Se quiser umas piseja fêmea Também pode entrar em contato Que a gente desenrou aí Viu? Valeu, obrigado Boa venda mesmo Tudo bom Tem um alôzão aí para o Com esse cadastro Está na fazenda Para apiar Cacatunda É isso aí Um alô para toda a galera aí Galera Show Valeu Valeu Aí galera É preço bom e qualidade É isso aí galera Muita qualidade hoje aqui Opa Bom dia meu amigo Você está pedindo quanto? R$9.000 R$9.000 a pedida galera Qualidade e preço bom galera Olha aí Capa de revista Meu amigo O telefone para contato? É 94663159 E seu nome? É o Antônio Da Primateira 2 É o Antônio Da Primateira 2 Galera Quem quiser qualidade e preço bom Nosso amigo tem R$9.000 a pedida aí galera Capa de revista Valeu Obrigado meu amigo Boas vendas aí E aí é mansinho É bem mansinho É isso aí galera Nosso amigo Miquel Fazendo as entregas aí galera Boa Qualidade Nossa amigo Miquel E aí bom dia meu amigo É mais uma entrega Você já levará para onde? Bom dia É mais Vai de Apina Maratíbe O telefone para contato aí É 9204-1401 É aqui na feira do gás da cidade de São Benedito Entra aí e contato aí que a gente negocia o frete É isso aí Meu amigo é do Gilvan Vendeu né Isso Vendeu Vou entregar lá Valeu Valeu Obrigado Valeu Bom trabalho É só entrar em contato aí do nosso amigo Ziró Opa bom dia meu amigo Você está pedindo quanto? R$7.500 R$7.500 galera Qualidade é a junta é meu? R$7.500 Pensa no orgulho é um gordo galera Então o R$7.500 está pedido aí Capa de revista muito boa a nossa feira hoje aqui em São Benedito É manso, manso, manso Não dá tempo eu cria não Você tem telefone para contato ou só aqui na feira? Só aqui na feira mesmo Só aqui na feira Como é seu nome? Francisco É o Francisco, qual é o sítio? Espadeiro É o Francisco do sítio Espadeiro galera Junta de boi top aí Capa de revista É só aqui na feira mesmo Aí meu amigo é bem manso, né meu amigo? É manso, manso Manso, manso, manso aí Chega o cabelo cai, né? É isso aí galera Qualidade, né? Olha o cabelo caindo aí, ó Quando o cabelo está caindo assim é porque o boi está engordando Menino aí passando a mão É bem manso, né meu amigo? Só passando a mão, galera Só alivando aí É gado manso aqui na feira do gado É isso aí galera, é só aqui na feira mesmo Junta top aí Chegando mais aqui galera Chegando mais Chegando mais Dois neroli aí Capa de revista Tá de quanto eles? Só uma grada aí Quatro e duzentos Quatro e duzentos vai vender logo galera Nosso amigo Washington só trabalha com qualidade e previsão Aí é capa de revista Ele aceita proposta Ele aceita proposta Galera, nosso amigo compra, vende, troca Opa, bom dia meu amigo Tá de quanto hoje? Eu sou comando só dois e quinhentos Dois e quinhentos Bem manso Menores e manso Aí ó Neroli manso aí galera Dois e quinhentos a pedida Aqui é duas nuvia, duas vacas Uma nuvia, todas duas amojadas Duas vacas amojadas Tá de quanto elas? Isso é quatro e quinhentos as duas Quatro e quinhentos as duas para vender logo galera Quatro e quinhentos para vender logo Seja proposta O nosso amigo compra, vende, troca Faz todo negócio aí E faz as duas feiras em Biabina e São Paulo E o telefone para contato? Nove e dois, zero mesmo, nove e dez É isso aí galera Só entrar em contato Eu vim aqui na feira Todo sábado nosso amigo Washington tá aqui Trazendo qualidade Bom dia meu amigo, é seu? É Tá de quanto? A pedida é quatro mil Quatro mil a pedida É não vi ou é já ou é vaca? É já parou a medida Segunda cria dela agora Ela tá amojada né É qualidade que é o Neirola galera É quatro mil que você falou? É Quatro mil a pedida aí A amojada Você tem telefone para contato? Não Só que na feira né Aí seu nome? Ala O Ala qual é o sítio? Muricituba Sítio Muricituba Trazendo qualidade aqui para a feira galera Quatro mil a pedida Neirola aí já Na segunda cria né É Na barra com seis Seis da sete e meia A amojada Isso aí é qualidade Eita Esse aqui é quanto? Esse daí é 1950 1950 Tá amojado também ou não? Tá não 1950 a pedida Agora aqui é capa de emílio Valeu Obrigado Boas vendas meu amigo Obrigado Bom dia meu amigo É isso aí É na feira do lugar da cidade de São Benedito Ceará Esses três aqui é seu? É Você tá pedindo quanto? Quatro quinhentos Alandê Dois e oitocentos Esse aqui Dois e oitocentos E os outros Quatro e Não É quatro quinhentos Alandê E esse aqui Dois e oitocentos Ah Quatro e quinhentos Tá junto aí Dois e oitocentos Esse maior É qualidade Meu amigo Algo telefone pra contato? Nove dois e cinquenta e seis Sete três e três Seu nome é o? Raimundo Cosme Rafael Raimundo Cosme Rafael Ele foi dar uma volta? Foi Então é É a feira é grande É isso aí galera Você entra em contato Com nosso amigo aí Você compra, vende, troca Compre, troca Se enrola E amanhã é a feira da Ibiapina É Valeu Obrigado Boas vendas meu amigo E aí Tudo bom meu amigo? Tudo bom É isso aí galera É qualidade Só entra em contato Com nosso amigo aí É isso aí galera É a feira do gado Galera Chega no gado aí Touro holandês Opa meu amigo Tá pedindo quanto? Não Ele só mandou você trazer Né? Torão bonito É Ele só trouxe aí pessoal Olha o holandês puro aí E aí galera Carneiro na feira do gado Opa Bom dia meu amigo Tá de quanto eles aí? Trezentos reais aí a pedida Cada um É quantos macho aí? É com cemre São tudo cemreia galera Tá trezentos reais aí cada um aí Aí aqueles ali é quanto? Cento e cinquenta o menorzinho Cento e cinquenta o menor Cento e oitenta Cento e oitenta Tem machinho ali? É tudo fêmea também É tudo fêmea É isso aí É muita qualidade Eu já fiz na feira galera Criança em casa aí São animais dóceis É isso aí major Bora Nossa amiga quer vender logo É quase nada O telefone para contato? 9954-0374 É isso aí Só entra aí em contato Nossa amiga aí É cachoeira carnalbal É isso aí É isso aí galera Só entra aí em contato Bora É mansinho galera É tudo fêmea aí A trezentos reais aí a pedida É isso aí galera Eu vou ficando por aqui Essa daí a tradição Um pouco feia Do lado da cidade São bebês É TV Nascimento Se inscreve no canal E sempre o dedo no ar